Fala um pouco, estamos de volta com o programa na mira, olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, falando no Facebook, olha só, a Elisângela tá me assistindo lá do Santo Antônio, tá dizendo assim, bom dia pra você e toda a equipe, um bom dia pra você Elisângela Cadete, Ellen Ramos Brito, programa mais top da TV, obrigado minha querida, um abraço pra você, Suziane Lima, Lima, bom dia, bom dia minha querida, olá, bom dia Luiz Rodrigues, tudo de bom pra você e pra sua família, Deus abençoe também a todos os telespectadores do programa na mira, obrigado meu amigo, grande abraço pra você, é o Flávio Souza, Marcelo Macedo, nosso correspondente, tá assistindo lá em Tefé, tem também aqui o Rosenberg, bom dia Luiz, manda um abraço pra nação rubro-negra, salve, salve, salvações rubro-negras meus amigos, um grande abraço pro povo de novo, Jael, olha aqui o baixinho veio de Flamengo, minha gente, eu ia trazer a camisa por debaixo, só que não secou, meu povo, não secou minha camisa que eu usei, né, no sábado, tá certo? Ah, tem o pessoal aqui também, né meu diretor, deixa eu pegar aqui, não filma, enche a tela, fica na tela, fica na tela, não mostra aqui, é bem mesmo que você mostra, né? Quero desejar os parabéns para Caroline do Jorge Teixeira, um grande beijo, Caroline, olha só, como é que é isso aqui? Ah, um abraço pra Paola, lá do bairro da Chapada, um grande abraço, Paola, e pra todo mundo que nos acompanha lá da Chapada, a Ruth que nos assiste de Nova Vitória, um grande abraço, Ruth, sua linda, Francilene Oliveira, ai meu Deus, que triste, o que será? É o pessoal falando do caso da criança, daqui a pouco a gente vai voltar a falar, aí eu coloco os comentários aqui no Facebook, vem pra cá, porque olha só, minha gente, um corpo de sexo masculino, foi encontrado em um terreno baldino, com mãos e pés amarrados, eu falei pra você que ia trazer essa matéria, e eu vou colocar agora no ar, na tela, Tuna Mira. Exatamente, o corpo desse rapaz foi encontrado por moradores, por volta das 5 horas da tarde de domingo, eles estavam andando pela rua Sousa Brasil, que fica na invasão Carlinhos de Cabrais, no bairro Tarumã, e acabaram se deparando com o corpo desse jovem de apenas 22 anos de idade, identificado como Juan Charles Alves. Ele estava, inclusive, com as mãos e os pés amarrados, né, segundo informações de moradores, informaram pra polícia, inclusive, que por volta de 2 horas da manhã, eles ouviram barulho de tiros, ali na região, ali no bairro, mas ficaram com medo, não sabiam muito bem de onde viriam esses tiros. E por volta das 5 horas da tarde, eles acabaram encontrando o corpo desse jovem, que inclusive estava aí com as mãos e os pés amarrados, e segundo a polícia, com várias marcas de tiros na região do rosto, na região da cabeça. A polícia acredita que seja aí uma briga com relação a tráfico de drogas, né, que possivelmente seja uma cobrança de dívidas, porque, segundo, inclusive, aí testemunhas, esse rapaz era usuário de drogas. Mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros é quem vai investigar o caso pra saber o real motivo e também tentar identificar as pessoas que cometeram esse crime. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, com as suas unhas avermelhadas, né? Minha gente, isso não vai deixar de acontecer. Tô pra cá? Pra cá, rapaz. Os caras tão cortando aí, rapaz, que a câmera do baixo tá dando defeito aqui. Minha gente, isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus. Vai continuar acontecendo, sinto muito dizer isso. Enquanto tiver tráfico de drogas reinando na cidade, enquanto houver essas facções criminosas disputando território, enquanto tiver jovem achando que a saída para os seus problemas vai ser entrar no tráfico de drogas, sinto muito. Isso vai continuar acontecendo. Isso se chama tribunal do crime. O camarada tá devendo a boca, tá devendo o traficante, vai morrer. O camarada quer trocar de facção, vai morrer. Ou tem gente pensando que troca de facção é a mesma coisa que político trocando de partido, que não acontece nada, né? Porque político faz o seguinte, ele acredita na ideia do partido e vai. Aí vê que o barco tá afundando, aí ele sai e muda pra outro partido e já muda completamente a cabeça dele. Não é que esse partido agora trabalha com as minhas ideias, é dessa maneira que os camaradas fazem hoje em dia, né? Só que no mundo do crime não tem isso não. O camarada quer mudar de facção? Vai morrer. O camarada tá devendo? Vai morrer. Agora uma morte cruel, né, gente? Mãos e pés amarrados. O camarada foi executado dessa forma e abandonado no terreno do Baldio? Porque alguma coisa de errado ele tinha feito. vamos atender mais um telefonema no programa de hoje. Alô, bom dia. Bom dia, meu patrão. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Eu tô revoltado de ver essa coisa na televisão. Tô revoltado. Isso é chocante, rapaz. Eu sou um velho de 72 anos. Nunca vi isso, nunca vi muita coisa do meu mundo, dentro do meu estado, mas isso é chocante. Eu sou avô, eu sou avô, eu sou avô, eu sou pai, eu sou avô, mas eu sou chocantista. Obrigado, desculpa, eu já estou emocionado, dói no coração de qualquer ser humano. Obrigado, valeu. Obrigado você, meu amigo, por compartilhar esse sentimento de revolta, né? A gente sabe que pra um pai que zela pelos cuidados do filho, pra uma mãe que batalha todos os dias pra criar seus filhos, né, pra um avô, pra uma avó que tem o maior cuidado e zelo pelos seus netos, a gente sabe que isso é revoltante. Quando chegamos aqui em Manaus, eu, minha mãe e meu irmão, após a separação dos meus pais, minha mãe teve que ralar muito, minha gente. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu só via minha mãe no final de semana. E era uma batalha vencida todos os dias pra trazer o sustento pra dentro de casa, pra que a gente tivesse o que comer, o que vestir, né? Então a gente sabe que pra alguém que cria os seus filhos, que dá duro, que rala todo dia, que pega um ônibus lotado de manhã cedo, e pega o mesmo ônibus lotado pra voltar pra casa, e ainda tem que cozinhar, fazer a comida pros filhos, lavar a roupa, a gente sabe que é duro ver imagens como essas. E o povo tá revoltado no Facebook, ó. Tem gente falando o seguinte, ai meu Deus, que triste, o que será dessas crianças? A Elisângela tá dizendo assim, ó, que mulher monstra. Tem gente dizendo, meu Deus, isso é de doer a alma. Deus, olha por essas crianças. Ó, tem gente dizendo, meu Deus, essa mãe é doida pra deixar essas crianças sem ninguém. Isso aí não é mãe. É um lixo. Todo mundo revoltado, gente. Todo mundo revoltado. Ninguém aguenta ver isso. Ninguém aguenta ou suporta ver esse tipo de situação. Sabe o que é pior? Quando os policiais entram no quarto, as crianças chorando, eu quero ir com o meu tio. Eu quero ver o meu tio. Eu vou atender o telefone, mas já já eu coloco essa imagem, né, das crianças pedindo pelo tio aqui na tela do Namira. Eu vou pra cá com o Rui Mendes. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já tá no ar, pode falar. Ok. Alô. O senhor pode falar, meu amigo. Alô. Porra, isso aí dá uma filhão, mas isso aí não é mãe. É uma monstra. A mulher dessa amarece que tá presa, meu amigo. Ali é com as crianças dessas. Eu sou avô. Eu cuide de três metros meus. Entendeu? mas não tem nem como falar, dizer que uma mãe dessa é mãe. E as crianças não devem pagar pelo erro que a gente faz. A mulher dessa devem estar cadendo ou sair mais nunca. Agora, meu amigo, muito obrigado aí. Obrigado, senhor, pela audiência. Obrigado, senhor, pela sua participação. Mais um avô que entrou em contato aqui para dar sua declaração. Agora, imagine você, nesse caso, teve gente que denunciou para a polícia, os policiais chegaram lá e conseguiram retirar as crianças. Mas e se a pessoa quiser permanecer calada? Se não quiser se envolver no caso? Imagine se a pessoa tivesse continuado somente com ela nessa questão. Difícil, né? Já já eu volto a falar sobre esse caso, porque eu vou para Tabatinga, eu vou pegar meu barco, passar seis dias no rio e chego em Tabatinga para dizer o seguinte, que a polícia militar encontrou um homem morto a tiros lá no bairro de Santa Rosa. Quem vai falar sobre esse caso é o Marcelo Macedo, na tela do Namira. Exatamente, os policiais militares do município de Tabatinga estavam realizando patrulhamento de rotina quando foram acionados para verificar uma ocorrência de arma de fogo no bairro Santa Rosa. Ao chegar no local, foi encontrado no chão o corpo de um colombiano, José Maria Salazar, de 56 anos. Ele foi alvejado por disparo de arma de fogo. Alguns moradores relataram que dois indivíduos estavam em uma motocicleta quando efetuaram vários disparos contra a vítima. A polícia do município de Tabatinga está investigando o caso. Luiz, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Marcelo Macedo. E olha só, meu povo, um idoso foi morto no lugar do próprio filho em um possível acerto de contas no tráfico de drogas. É daqui a pouco que eu trago para você essa matéria. Eu vou ali e já volto. Não sai daí. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!